Eu trouxe um exemplo retirado dos cursos da Alura, que utiliza o SVC, que é o Support Vector Machine para classificação e também a árvore de decisão. Primeiro aqui nós importamos o panda e traz os dados, que ele está nessa URL. Vou deixar essa URL na descrição da aula também. Então nós lemos a URL e mostramos os dados. Então, aqui está os dados, os cinco primeiros dados dessa base. Para usar os gráficos dos árvores de decisão, foi instalado, então, o GraphVis, a versão mais atual, para não dar erros. Então, instalando a versão atual, essa parte demora um pouquinho. Ok, instalado. E aí nós vimos aqui que o nome dessas variáveis, eles estão em inglês. Então, nós vamos renomear esses dados. Então, foi trocado os dados, os quatro dados aqui, renomeados, tá? E renomeada, então, essas colunas. Vamos ver como ficou? Olha, milhas por ano, né? Antes era milha de perigo. Ano do modelo, preço vendido, tá? E aí depois, aqui é o pré-processamento desses dados, tá? E aí, vamos trocar aqui nessa parte, trocar o null por zero e o yes por um, tá? Então, eu crio variável e troco os dados. E leio eles já, ó. Então, yes um e no zero. Vamos ver se bate. Yes vendido, yes um, yes um. Certo, né? Agora, foi, então, mudado o ano do modelo pela idade do carro. Pra isso, então, tem que importar o date time, tá? E o ano atual é igual ao date time today. Então, o ano atual, os dados, a idade do modelo é igual ao ano atual menos os dados do ano do modelo, tá? E aí, leio os dados. Vamos ver como é que ficou? Então, o ano, ele foi, ele criou, né? A idade do modelo, tá? Então, dados, idade do modelo, ele criou essa variável, né? A partir do ano do modelo e a data atual. Também, ele mudou milhas por ano por quilometragem. Então, pra fazer quilômetros por hora, né? Pra criar essa coluna, foi, então, adicionado os dados milha por ano multiplicado por 1.60934, que é pra transformar, então, então, em quilometragem e ler os cinco primeiros. Vamos ver como é que ficou? Ó, quilômetros por ano. Então, 21.801 mamilhas é 35.085 quilômetros por ano, tá? Agora, eu vou retirar as colunas que eu não vou usar, pois elas já foram adicionadas as necessidades com as mesmas informações. Então, eu vou retirar aquelas que eu já utilizei para gerar os dados que eu queria, para gerar as variáveis que eu queria. Então, eu vou tirar esse 1, né? 1, que ele só conta 0, 1, 2, 3, 4, né? A gente fica o dado. Milhas por ano eu não quero mais, porque eu já gerei quilometragem. E ano do modelo eu não quero mais também, porque eu já gerei a idade do modelo, né? E aí, eu quero retirar do eixo 1, ou seja, das colunas, né? As colunas que eu irei tirar fora. Então, e quero ler os dados depois disso. Então, vou lá. Tirei milhas, o unnamed e o ano do modelo, tá? E aí, agora, eu vou importar o numpy e importar o train test split, importar o linear SVC, que é o Support Vector Classification, importar as métricas, importar a curaça, a score do SQLARN. Então, eu tô colocando aqui que os dados de X, eles são preço, idade do modelo e quilômetro por ano. E os dados de Y e os dados de Y são vendidos. Então, vendidos sim ou não, né? Ou é o resultado. E o que vão gerar o X, né? Esse resultado é preço, idade e quilometragem por ano. O CID, ele define as ordens dos aleatórios. Então, garante a retirada e o mesmo resultado para os demais. Então, eu coloco um valor de CID aqui, deixo ele anômico e crio o teste X, o treino X, o teste X, o treino DY, o teste DY. E aí, eu importo. E aí, eu trago o train test split. E o tamanho desse teste, eu tô dizendo, é 0,25. Então, de 1, 25% é de teste. Então, os outros 75% é de treino, tá? Ele tá dividindo a base. E eu tô dizendo stratify igual a Y, tô dizendo que mantém as proporções, então. É, mantém essas proporções aqui pro nosso modelo. E aí, eu vou imprimir o treino DX e o treino DY. Então, treinamos com tantos elementos, né? Ele vai imprimir. E testamos com tantos elementos. Então, ele tá dividindo isso aqui, então, é pra dividir a base, o percentual que eu desejo. E aí, eu vou treinar o modelo com o linear SVC. Então, treino o modelo, modelo ponto fit, treino DX e DY, tá? E as previsões vão ser igual ao modelo ponto predict DX, do teste DX, tá? Então, eu treino com X, treino com Y e testo com X. E aí, depois do treino e do teste, eu calcular a curácia, a curácia score, de teste DY. são as previsões vezes 100, que é pra calcular, então, a curácia do modelo, né? Verificar, então, a curácia do modelo. Então, testo, ó, ele trouxe 7.500, vamos ver primeiro, quantos de treino e de teste. Então, nós treinamos com 7.500 elementos e testamos com 2.500 elementos. A curácia do modelo foi de 46.8%, tá? Então, foi, foi ruim. Pra ver se esse modelo foi bom ou foi ruim, nós criamos um classificador dummy. então, eu importei o dummy classifier, o dummy certify igual o dummy classifier e treino esse meu modelo da mesma forma, com treino DX, treino DY e gera as previsões teste DX. E aí, eu calculo a curácia desse modelo, desse modelo burro, né? E aí, vamos ver quanto que ficou, 58%. Então, eu verifico que esse, esse, esse modelo burro do dummy, ele é melhor que o meu modelo gerado aqui em cima. Tá? E aí, aqui, eu coloco o mais frequente, eu mudo pro mais frequente, tá? Dummy gera o mais frequente. E ele dá os mesmos 58%. então, eu vou escalonar, fazer a fase de processamento usando o SVC, né? E, então, eu importo o pré-processamento do Standard Scaler, tá? O Trends Split do SQLARN também, o SVC e o Acurace, de novo, tá? Defino o City, então, eu tô refazendo todo o teste aqui, tá? E aí, eu vou, tô usando aqui o Ray na frente do treino X, treino teste X, tal, ele traz o treino e testes cruzos originais, tá? Então, print de treino DX, de teste DY, e aí, ele mostra, então, os dados de treinamento IDX percentual, e aí, eu uso o Standard Scaler, que tira uma média e divide pelo desvio padrão, tá? treino o escalador, reescalo os dois conjuntos, transformo o X em um treino novo, tá? E crio novas escalas, tá? E aí, eu trago de novo o SVC, treino com SVC, e gera previsão. E pra isso, a acurácia é de novo pra testar a previsão. E aí, agora, eu tenho, então, eu tenho, eu treinei com 7500 elementos, testei com 2500, a acurácia foi 77,48%, então, melhorou bastante, né? E aí, eu vou refazer outro, outro treino e teste usando as regras de decisão de árvores de decisão, tá? Então, a mesma coisa, importo os dados aqui, só que agora eu vou importar o Decision Tree Classifier, que é o algoritmo de árvores de decisão pra classificação, defino o SIG, o SIG randômico, o array, então, trago de novo testes e treinos crus, né? Faço a mesma coisa aqui do treino, e aí, agora, não precisa escalonar o treino, o árvores de decisão não precisa escalonar, tá? Então, como a gente viu lá na teoria de árvores de decisão, eles não precisam ser escalonados, então, eu gero, primeiro, eu já vou treinar o modelo, então, eu defino o tamanho da minha árvore, Decision Tree Classifier, Max, Death, igual a 3, então, vai ser o tamanho da minha árvore, a profundidade que ela vai chegar, tá? É a poda que a gente fala lá, anteriormente, treino o modelo em X e Y e gera as previsões, e aí, usa a acurácia para verificar a previsão do meu modelo, aí, então, ele treinou com 7.500 elementos, testou com 2.500, e a acurácia foi 79.28%, melhorou ainda mais a acurácia, né? Aí, agora, lá em cima, então, eu atualizei, né? Eu importei o graphvis, exatamente para utilizá-lo aqui, né? Para visualização do modelo, então, eu importei ele, então, as colunas X, exportei, então, o modelo para preencher aqui o gráfico, né? E aí, eu vou rodar aqui, tá? Então, aqui, ele usou os dados para gerar a minha árvore. O que é a profundidade? A gente colocou lá em cima, aqui, eu coloquei 3, tá? A partir da da raiz, então, eu gero mais 3, 3, nós, tá? Mais 3 previsões. Então, eu defini aqui a profundidade que era 3, né? Então, se eu mudar aqui para 4, por exemplo, ele vai gerar, vou dar de novo aqui, ó, ele vai gerar, então, 4 nodos, né? Está maior a minha árvore. E assim por diante, tá? então, aqui, eu disse, aqui é para o que está aqui, por exemplo, arredondar e preencher, arredondar, é, só para deixar bonitinho mesmo, a árvore, tá? e aí, aqui eu tenho, por exemplo, se o preço for menor ou igual a 59.930, tá? Se for falso, então, ele vai para cá, se for verdadeiro, ele vai verificar se é menor que 40.070, tá? E assim, ele vai tratando. Quando o gene é zero, então, ele não divide mais a árvore, tá? Já chegou no resultado. Ó, então, aqui, vários já chegaram no gene zero, ó, tá? e assim por diante. Então, ele vai, vai, ele vai, como que a árvore de decisão chega nos resultados? Ela calcula essa aqui, então, tem um problema grande, eu divido em dois problemas. Esses dois problemas, eu divido em outros problemas. E esse aqui, eu divido em outros problemas. então, a ideia das árvores de decisão é dividir para conquistar. Eu vou dividindo um problema em problemas menores, mais fáceis de serem resolvidos, tá? Tá? Tá?